E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como você utilizar a ferramenta caneta no Illustrator. Muita gente não sabe ainda como utilizar e eu vou mostrar aqui como eu utilizo ela. Então galera, antes de começar o vídeo, se inscreve aí no nosso canal, ativa o sininho, deixa aquele like no começo do vídeo, beleza? Então bora lá. Vou criar aqui um documento, você pode criar um documento de qualquer tamanho, vou só clicar aqui em criar. E temos aqui, vamos começar o nosso desenho. Primeiramente, vamos aqui na ferramenta caneta. Caso ela não esteja aqui, você pode apertar a tecla P do seu teclado e ela vai selecionar para você. Tá bom? Então olha só, apertei a tecla P e ela vai selecionar para mim. Aqui embaixo é igual o Photoshop. Tem a cor de preenchimento, só que aqui tem um traçado. Se eu deixar o traçado marcado, olha só, ele vai aparecer aqui na frente. Se eu quiser desativar o traçado, eu clico nesse quadradinho com essa setinha vermelha aqui. Beleza? Então volta aqui no quadrado branco. Se o seu tiver outra cor, é só clicar e ele vai vir aqui para frente, que é o preenchimento. E para você trocar essa cor do preenchimento, você dá dois cliques rápido. Ele vai abrir a caixinha igual do Photoshop. E aqui você pode escolher o preenchimento. Vou dar um OK. Beleza? Agora eu vou colocar uma imagem aqui para você entender como funciona a vetorização aqui no Illustrator com a ferramenta caneta. Vou aqui em arquivo, inserir e vamos pegar a imagem como base. Eu vou escolher aqui uma que eu salvei só para a videoaula. Vou clicar aqui em inserir. E vou clicar, segurar o clique e arrastar para abrir minha imagem. Olha só, ela está aqui. Beleza? Deixa eu só sair daqui da ferramenta caneta. Pronto, ela está aqui. Vou pegar aqui a ferramenta seleção, a tecla V do meu teclado. Só para a gente arrastar e colocar no centro. Feito isso, com ela selecionada, aqui em cima temos o preenchimento. Você pode clicar em opacidade e puxar a opacidade para 35%. É só para você deixar a marca d'água para saber onde é que você está fazendo o traço. Beleza? Bom, caso o Illustrator não esteja aparecendo a camada igual do Photoshop, você vem aqui, nessa caixinha aqui, camadas. É a penúltima. Então você clica e ela ativa aqui a camada. E aqui funciona da mesma forma do Photoshop. Mas antes de começar o nosso desenho, vamos bloquear essa camada para que a gente não se mova aqui. O que a gente vai fazer? Aqui do lado tem o olhinho. Aqui tem uma parte que está em branco, transparente. Então basta clicar aqui uma vez e ele vai criar um cadeado. E nessa imagem não se mexe mais aqui. Agora vamos aqui embaixo na folhinha, criar nova camada. A gente vai desenhar por cima. Beleza? Então volta aqui na ferramenta caneta. Eu vou apertar a tecla P do meu teclado. Ela já ativou aqui. E aqui, como está aqui o preenchimento, está em preto. Eu vou clicar nele e vou na caixinha aqui embaixo. Nenhum. Vai ficar dessa forma. Vou clicar no traçado. E no traçado eu vou escolher uma cor. Vou colocar aqui a cor branca, uma preta. Para selecionar a cor preta, basta clicar nesse quadradinho aqui. Tem a cor sólida, o gradiente e o sem traçado. Então basta dois cliques aqui e ativou aqui. Beleza? Na cor preta. Então clica no primeiro ponto. Olha só. Cliquei no primeiro ponto. Ela está aqui. Aqui tem uma curva. Então o que eu faço? Vou passar o mouse por essa curva. Vou levar até aqui. Cliquei com o botão esquerdo do mouse. Segurei o clique e arrastei para cima. E ele faz a curva para baixo. Olha só. Soltei o clique. Ele fez o traçado aqui. Automaticamente ele diz onde é que vai ser a curva. A próxima curva. Olha só. Então está aqui. Uma curva. Vou clicar. Segurar o clique e arrastar um pouquinho para cima. Para fazer a curva para o outro lado. E agora eu vou clicar bem aqui. Cliquei. Segurei o clique e arrastei. Eu não soltei o clique. Quero mostrar a vocês aqui uma coisa. Se eu segurar o Alt. Deixo o Alt pressionado. E o clique esquerdo do mouse também pressionado. E arrastar essa setinha. Ela vai. A âncora. Ela vai mostrar onde eu quero fazer a próxima curva. Soltei o Alt. Soltei o clique. E olha só. Automaticamente ela vai fazer a curva aqui. Então clico aqui mais uma vez. Só vou dar um clique. E agora eu vou clicar aqui. Levei o mouse aqui para baixo. Cliquei. Segurei o clique e arrastei um pouquinho para baixo. Eu quero mostrar outra coisa também. Soltei o clique. Olha só. Se eu levar o mouse para fazer essa curva. Ele vai dar uma curva. Eu não quero essa curva. Como é que a gente faz também? Você segura o Alt. Leva o mouse no ponto. Vai ficar uma faquinha na setinha da caneta. Segurando o Alt você clica uma vez com o botão esquerdo do mouse. E temos esse canto pôr de agudo. Então olha só. Aqui tem uma bola. Eu vou clicar. Segurar o clique e arrastar. Para fazer essa curva. Levei o mouse até aqui. Ele faz a curva automaticamente. Então clico. Segure e arraste. Para fazer uma curva. E ele dá essa opção. Olha só. Cliquei. Segurei o clique e arrastei. Caso você erre. Você pode apertar Ctrl Z. Tá bom? Olha só. Ctrl Z. Ele vai voltar as ações. Então aqui eu quero colocar aqui. Segurar o clique e arrastar. Não soltei o clique. Deixei o Alt pressionado. E levei a âncora para onde eu quero fazer a próxima curva. E ele vai fazer isso aqui para mim. Cliquei. Segurei o clique e arrastei. Segurei o Alt. Levei para onde eu quero. Soltei. E aqui temos a curva. Então olha só. Vou fazer uma curva mais ou menos aqui. Arrastar para baixo. E para finalizar o ponto. Você vai clicar aqui uma vez. Agora olha só. Uma coisa bem importante. Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo. Ele faz a curva. Mas já tem casos que você vai ter que fazer a curva invertida. Tá bom? No caso aqui não vai precisar. Então arrastei. Soltei o clique. Temos aqui o traçado. Eu vou aqui na camada. Ativar aqui novamente a camada. E tirar o olhinho da camada 1. Que é o nosso desenho de base. E temos aqui a forma para a gente. Caso você precise editar esses pontos. Você pode vir na ferramenta seleção. Que é a letra A. Clicando nessa ferramenta na letra A. Que é a setinha branca. Você pode clicar no ponto. Vai ativar as âncoras. E aqui eu posso editar essas curvas. Olha só. Venho aqui. Clico em cada nó. Ativou aqui as âncoras. E você vai puxar elas. E vai editar o seu desenho. Beleza? Voltando na ferramenta caneta. Está aqui. Se eu pegar a ferramenta seleção. Letra V. Que é a setinha preta. Ele vai selecionar aqui. Beleza? E temos aqui. Você pode colocar agora o preenchimento. Então você clica aqui na camada da cor do preenchimento. Ou você pode apertar a tecla X. Do seu teclado. Está bom? Olha só. Está no traçado. Vou apertar a tecla X. E ele vai colocar aqui para cima. E aqui eu vou colocar na cor preta. Beleza? Está aqui. Posso vir no traçado. Seleciono o traçado. E venho no corajinho com a setinha vermelha. Nenhum. Não quero nenhum traçado. Posso clicar aqui fora. E temos aqui a nossa vetorização. Utilizando a ferramenta caneta. Aqui no Illustrator. Lembrando que você pode fazer qualquer outra. Qualquer outra imagem. Beleza? Eu só coloquei aqui para iniciantes. Para você ver como é fácil utilizar a ferramenta caneta. Então galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos. Comentem. Se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda para caramba. Valeu? Fui.